O Silvinho tem razão de reclamar? Tem. E quero dar aqui uma notícia que está no nosso site, gazetesportiva.com. O Cointas vai à CBF para ouvir áudios dos árbitros. Clima com caciba esquenta nos bastidores, né? É do nosso Tiago Salazar. E ele explica aqui na matéria o seguinte, que a arbitragem de hoje, o segundo da diretoria do Cointas, prejudicou demais a equipe, tirou a vitória, que estava quase certa, né? Inclusive, o próprio Paulo César de Oliveira, comentarista da Esporte TV, disse que o gol deveria ser anulado, e acabou não sendo, né? Opinando o Paulo. E o juiz assumiu por conta própria que deveria marcar o gol. Então, o Cointas entra na CBF para isso também. Outra coisa, o Cointas protestou. A Anvisa não deixou escalar o Willian, dizendo que o Willian tinha que cumprir a tal da quarentena, vindo da Inglaterra para o Brasil. Muito bem, o Willian chegou dia 1º de setembro, e já estava aí um tempão. E os caras resolveram tirar o Willian de campo. Inclusive, ameaçaram, até se ele entrasse em campo, a polícia entraria, tiraria ele e levaria ele preso. Com desobediência à autoridade sanitária. Agora, o que causa espanto, meu querido Flávio Prado, é o seguinte, é o jogador Andréas do Flamengo. O Andréas do Flamengo chegou no Brasil no dia 28 do mês passado. E de lá para cá, ninguém falou em cumprir a quarentena com o Andréas. Absolutamente. Pelo contrário. Ele estreou contra o Santos, fez um gol. Não tira o mérito da vitória do Flamengo, hein? Não estou dizendo isso. E também fez um gol, um gol não, jogou hoje contra o Palmeiras. E muita bola. São dois pesos e duas medidas, com certeza. Dois pesos e duas medidas, que eu acho que o Cointas tem que ir a fundo. O Santos tem que ir a fundo. O Palmeiras tem que ir a fundo. Isso, inclusive, é a nossa pergunta de hoje, né, Michele? Exatamente. Se o Santos deve ir, recorrer e pedir esses três pontos aí, porque ele foi escalado e jogou, né? Sendo que agora... Sim, o Palmeiras também tem esse direito. Eu acho que a avisa de ele... Estavam loucos para que o Willian jogasse para eles fazerem o cirquinho da semana passada. Eles gostaram, né, do cirquinho. Mas, se fizeram de novo isso... Eu acho que eles só foram atrás do Willian e tudo mais, porque teve aquela celeuma envolvendo o Brasil e a Argentina. É lógico, e o Willian é o nome, é o cara de nome. Com todo respeito às leis, burocracia, tudo mais... Mas por que não com o Andréa? Mas então, por que também não com o... Por que no caso do Andréa? Porque passou 20 dias no caso do Andréa, já passou o tempo da quarentena, essa é a questão. E aí, ele jogou durante o período da quarentena. Ele jogou, mas não é uma questão desportiva. É uma questão sanitária. E aí eu pergunto para você... Mas por que o Flamengo pode e o Coins não pode? Porque a Anvisa só foi atrás disso agora por causa da repercussão que deu do jogo Brasil-Argentina. Começou todo mundo a lembrar... Poxa, mas o Willian veio da Inglaterra também, sabe? Tem a prerrogativa de ser brasileiro. O brasileiro não precisaria participar da quarentena. Depois tem uma outra... Mas precisaria. Pois é, mas só por causa disso que lembraram do Willian. O cuidado sanitário foi zero. Ele foi apresentado no Corinto. Então, quer dizer, foi palhaçado. O que a Anvisa fez foi circo. Ela não está preocupada com a saúde de ninguém. Exato. Não é risco sanitário. Foi circo. Porque o... Digamos, né? Tomara que esteja tudo bem com o Willian. Mas o problema que ele poderia causar, já está causado. Ah, e outra coisa, né, Flávio? Houve toda uma apresentação do Willian no Parque de São Jorge. Houve um envolvimento com tantas pessoas ali. Então, desnecessário. Se ele não pode jogar, o Corinthians não pode jogar. Só que eu lembrei de você, viu, Willian? Na semana passada. O Willian, eu pergunto o seguinte. Eu pergunto o seguinte. Se o Willian tivesse ido para o Flamengo, ele teria sido barrado? Chico, mas é uma questão... Não, não teria sido barrado. Mas não é porque é o Flamengo. É porque... É o Flamengo, sim. O Flamengo está sendo privilegiado pelo Flamengo. Ele já passou o tempo. Aí que está o negócio. O Willian vai ter que cumprir o resto da quarentena. Então, ó, prejudicou o Santos, prejudicou o Palmeiras. E o cara é intocável. Por quê? O cara é intocável. Então, não é lei. E para piorar a coisa, para piorar, a Anvisa entrou em campo e não deixou acontecer o jogo Brasil-Argentina. Que piorou ainda mais a coisa. Só por isso que eles foram atrás do Willian. Pelo amor de Deus. O Flamengo vai ter três jogos no Maracanã agora com o público. Não, e outra coisa, Chico. Na realidade, foi até bom o Willian ter jogado contra o Atlético-Guaniense. Até porque o Silvino coloca um sistema tarde de 4-5-1. Porque ele sabe, já vieram de derrotas contra a própria Atlético-Guaniense. Então, ele joga no sistema que todos os jogadores tinham que voltar para marcar e sair no contra-golpe. Então, o Willian não seria, nesse jogo, uma peça tão importante. Poderia até queimar o jogador na sua estreia. Então, tem que achar o jogo certo para que ele possa estrear. Paulo, hoje o Cointas jogou com praticamente sete jogadores da base. O menino aí que fez o gol. O Gabriel Pereira. O Gabriel Pereira, o GP. Um golaço, hein? Um golaço. Um golaço. É o primeiro gol dele como profissional. É. Foi o primeiro gol dele como profissional. Então, o que você lembrou muito bem. Só para dizer rapidinho. O Silvino tomou um sistema muito legal. O pessoal falando, e o Davi Luiz estava hoje no estádio? Ele não vai fazer a quarentena? Está perguntando o Jair Ferreira. Vou fazer mais um. Mais um. É assim, como são as coisas? O cara chegou. Está lá no estádio. Está no estádio, vendo o jogo, tudo mais. Enfim. É muito complicado. É assim, sim. Na realidade, se você só definir a quarentena é a onde? Não é no país ou no hotel? Não é no país ou no hotel? Não é no estado. Se você só definir a onde que é a quarentena. Mas sabe o que me assusta? Nós perdemos todos, infelizmente, perdemos pelo menos um amigo. É claro. Ou eu perdi vários, né? Eu também. Eu tenho que ir no futebol, amigos, parentes, todo mundo. Perdi uma prima ontem. E quem está cuidando disso é essa tal Anvisa. Que garantia eles nos dão de que as coisas estão sendo bem feitas? Que segurança nós passamos a ter a partir do momento que eles tomam atitudes que não tem lógica. Atitudes políticas. Não políticas no sentido de partido A ou B, não. É uma atitude para aparecer, para se mostrar, para demonstrar que está fazendo serviço. E não com a preocupação sanitária. E nós temos que nos preocupar em preservar vidas. Não em palhaçada, em o cara sair como craque do jogo, tirar foto, não sei o quê. Isso não nos interessa. Essa gente que está cuidando da pandemia no Brasil. Aí é complicado. É complicado. Então, eu patrulhamente acho assim. Houve uma pisada de bola da Anvisa feia. A CBF assinou embaixo. Tanto criticou, o carinha que criticou a CBF, que criticou a Anvisa, que era um vice-presidente da CBF. Esqueci o nome dele ao vivo. Foi até afastado. Quer dizer, está havendo uma batida de cabeça enorme nessa pandemia entre CBF e Anvisa. Sabe o que acontece? O órgão dos governamentais. Está uma confusão muito grande. E o Corinthians pagou o pato. Isso aí não é uma coisa que se leve a sério. Mas se for levado a sério, o Brasil tem que perder os pontos para a Argentina. Porque o jogo não foi realizado por culpa dos organizadores que foram sentidos ao brasileiro. Por causa de Anvisa, por causa de não sei o quê. A verdade é que a Argentina estava aí. E os caras foram lá e pediram que o jogo fosse realizado. É isso que a Argentina está alegando. Mas ela tem razão. É claro. Ela tem razão. Se for levado a sério, o Brasil vai se classificar e tal. Mas a penalização correta seria essa. Porque por causa de uma palhaçada, eu quero que tenha cuidado com tudo. Mas ficou claro que é seletivo. Depende de quem? Depende da ordem. Aí realmente não tem a menor condição. Se não, o cidadão entra lá, vem da Inglaterra. Passa ali no... Não, vamos falar assim. Faz quarentena. Fala pra ele. Mas ninguém vai saber se eu estou fazendo, não estou fazendo, se estou circulando, se não estou circulando. E assim... Quer dizer, é uma palhaçada. O que eu faço e o Andréas Pereira não faz? Então que risco, o secretário, é esse? A mulher da Anvisa foi lá no hotel do Corinthians de Goiânia? Porque a Anvisa, lógico, foco, né? Big Brother. Eles querem aparecer. Quantas pessoas não chegam no Reino Unido, no Brasil? Se tem um bando de louco, louco forte do Corinthians!